E aí pessoal, meu nome é Jorge, esse é o Jolê e eu recebi essa caixinha aqui da Editora Fiel com muitas coisas lindas, maravilhosas aqui dentro e já fica minha gratidão à Editora Fiel e vamos lá, vamos comentar um pouco, esse aqui é o meu segundo unboxing referente aqui ao mês de... Agosto? Tem lançamentos aqui dentro, muito bons, vamos lá... Yes, vamos lá ver as novidades que estão aqui dentro, deixa eu mostrar pra vocês mais de perto, vem cá, vem cá, vem cá moço Aí, vamos lá, vamos ver juntos, uou, gente tem muita coisa aqui, vamos aos poucos, vamos mais aos poucos A primeira novidade que tem aqui é o livro Batalha Espiritual do Dave Paulison, que legal, velho Eu vi, eu não sei se foi o Vini, o Vinicius Mussmann Pimentel, inclusive é provável que ele tenha sido o editor dessa obra aqui, vamos ver Ah, que legal, eu amo esses trabalhos gráficos, muito bom, inclusive eu tive um bate-papo aqui com a Ana Paula, Sherlock Holmes, sobre esse tipo de coisa E, gente, esse livro tem uma textura que eu não vou conseguir transmitir pra vocês, mas ele é um pouco áspero aqui nessa capa Acho que não dá pra vocês perceberem Mas aqui está o David Paulison, esse senhor muito simpático Nossa, que legal, que cheiroso Eu acho que desse livro aqui o editor foi o Diago Santos mesmo, ok? Mas, olha só, ele tem essa folha aqui da capa preta e até a folha de catalogação aqui preta também, muito bonito No início de cada capítulo tem uma folha preta também, muito legal E o design, assim, tem um aspecto de algo envelhecido, né? Não sei se está relacionado à guerra, mas eu achei bem interessante isso O que é uma batalha espiritual? Não sei se ele entra em dilemas mais apologéticos aqui Mas a proposta do David Paulison é entrar em um assunto mais de aconselhamento, que é a área dele, né? Pra quem não conhece, o David Paulison é referência no aconselhamento bíblico, né? Na CCEF, né? A Christian Council Education Foundation Todos estamos em meio a uma verdadeira batalha espiritual Ela envolve o nosso coração, o mundo e as forças do maligno Só que muitas vezes, cristãos e conselheiros são tentados a abordar somente o que podem descrever com maior facilidade Dinâmicas psicológicas, influências sociais, questões fisiológicas Mas, afinal, qual é a natureza dessa guerra e como a escritura nos prepara para ela? Muito bom, que legal, que legal O livro é dividido em duas partes aqui Uma primeira falando de o que é a batalha espiritual E o segundo é falando de aconselhando na realidade da batalha espiritual Então, a ideia do livro é dizer que existe uma batalha espiritual, biblicamente falando, né? E então, aplicada a realidade do aconselhamento sobre o momento da morte, sobre ira Um livrinho aqui de 120, 130 páginas Vale a pena ir, principalmente para quem lida com aconselhamentos, né? Vamos ver o que mais que tem por aqui, que tem mais coisa Gente, conduzindo pequenos grupos de Colin Marshall Para quem não sabe, a capa aqui já fica a dica Quem é Colin Marshall? Você tem cinco segundos para responder Não, cinco é muito Três Um Dois Três Ah, não lembrou, não acredito Colin Marshall escreveu junto com... Esqueci o nome do rapaz? Aqui deve ter Tony Payne, acho que é ele O livro Atreliça e a Videira Eles também escreveram junto o livro Projeto Videira Com aspectos mais práticos na área de estrutura da igreja, né? De dinâmica de discipulado E sim, vocês já estão percebendo Eu vou pegando, vou abrindo Porque eu quero conhecer o livro, né? Eu quero conhecer, saber do que se trata Saber como pode me ajudar no ministério pastoral Mais que pequenos grupos de crescimento Na igreja atual, há uma proliferação de ministérios de pequenos grupos Mas será que esses nossos grupos são a expressão do ministério cristão Ou versões cristianizadas de técnicas humanistas? Colin Marshall, coautor de Atreliça e a Videira Nos desafia a repensarmos pequenos grupos Como catalisadores de crescimento do evangelho Evangelização e santificação Grupos distintamente cristãos com o propósito Distintamente cristão Grupos de crescimento Então é um livro sobre pequenos grupos Interessante, o livro Atreliça e a Videira Já tratava um pouco da ideia ali Mas, no caso aqui, né? Esse livro, ele é especificamente sobre pequenos grupos E nesse caso aqui, sim, nós temos o editor Vinícius Mússima Pimeté Um abraço, Vini Tiago Santos, um abraço também Nada contra você, mas eu pensei que aquele era o Vini Noções básicas de crescimento Armadilha Preparando o estudo bíblico Liderando Tudo bem, é um livro que parece bem prático, né? De como conduzir pequenos grupos Qual o seu objetivo Interessante, tem muitos tópicos aqui Não sei se dá pra vocês visualizarem aí, né? Mas dá pra ver Tem várias dicas práticas Perguntas O livro é... Ele tem uma estrutura Parece ser um manual de pequenos grupos O que é bem interessante Mas não apenas manual, né? Ele tem o objetivo de preparar mesmo a igreja Tem aqui algumas sessões de treinamento Para pequenos grupos Que legal Deve ser pra preparar líderes, né? Muito interessante Tá aí Pequenos... Conduzindo Pequenos Grupos, né? De Colin Marshall É 254 páginas Gente, tem muito livro aqui, né? Vamos lá Eu vou na paz Você não tá com pressa não, né? Se você não tá com pressa Deixa o seu like aqui agora Nesse vídeo Porque a gente tem mais livros pra mostrar aqui E se você gosta dessa estrutura De mostrar vários livros de uma vez E ir comentando aos poucos Deixa o seu apoio com o seu like Que isso ajuda a gente a continuar Trazendo mais vídeos como esses E vamos lá? Ah, olha só O queridinho Paixão e pureza Da Elizabeth Elliot Muito legal Talvez o livro mais querido aí Da Elizabeth Ah, não sei Ele e o Deixa-me ser mulher, né? São muito queridos E eu lembro há um tempo atrás Com a popularização Acho que muito da culpa da Francine Eu vou colocar na conta dela mais uma vez Da outra vez eu coloquei na conta dela Eu vou colocar mais uma vez A Francine que ama a Elizabeth Elliot Já falou várias vezes De como os escritos da Elizabeth Opa Foram influentes para a vida dela E a Francine tem um Ministério com Mulheres Muito bonito, né? Graça em flor Junto com outras pessoas também Colaboradoras Uau Aqui tá lindo demais Verniz localizado Nessa capa aqui No rosto dessa mulher Dá pra perceber aí, né? Muito bonito Pô, gente A Fiel é tão caprichosa Olha o início dos capítulos O título O início dos capítulos com florzinha O título do livro aqui Eu acho muito legal É o tipo de coisa assim Que realmente valoriza o livro De uma maneira muito agradável mesmo A editora aqui A Renata do Espírito Santo Belo nome, Renata Acho que a gente já se viu pessoalmente uma vez Quando eu estive visitando a editora Fiel E olha só que legal Nós temos aqui 43 capítulos, né? Esse livro é muito semelhante ao livro do... Deixe-me ser mulher Cadê ele? Peraí, vou só pegar pra mostrar pra vocês Ah, a este aqui que eu me refiro Que a editora Fiel mandou anteriormente pra gente, né? E eu li todinho Tá tudo marcado bonitinho aqui Então a estrutura parece ser bem semelhante Em termos de capítulos curtos, né? Breves meditações Este outro mais voltado para a feminilidade De uma maneira um pouco mais geral Este aqui mais voltado para a sexualidade De maneira um pouco mais específica Que legal Esse livro, inclusive A gente comprou em e-book Quando apareceu na promoção Porque é um livro, né? Dos mais queridos aí da Elisabeth E eu falei com a Rita Falei, e aí querida Vamos comprar o e-book Pra gente já garantir E aí, vamos, vamos, vamos Mas tem o livro físico É muito legal Ainda mais com esse trabalho De arte gráfica, né? Tão belo Que a editora Fiel tem Parabéns, editora Fiel Vamos lá Tem mais livro aqui Tem mais livro pra gente ver Opa Esse aqui eu não conhecia Que eu diminua De Jen Oshman Apesar do nome ser Oshman A Jen é uma mulher Que Cristo cresça Será que esse também é um livro Voltado para a feminilidade? Aqui tá falando de mulheres Que são pressionadas Autor é mulher Mas não necessariamente É um livro para mulheres, né? Vamos dar uma olhada aqui Esse eu não conheço Não conheço a autora Não vi a respeito Vamos lá Vamos conhecer juntos Vou compartilhar com vocês aqui E a capa é bem interessante Não sei se a capa é semelhante A original, né? Tem escrito aqui Eu, 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 eu Eu, 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 eu E aqui Cresça Como é que é? Cristo É Cristo? É Cristo, 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 Cristo Tá um pouco tapado aqui Por causa dessas informações, né? Muito bem Do que se trata esse livro? Prefácio da Jill Weekend Jill Weekend, se não me engano É que escreveu Mulheres da Palavra, né? Quem conhece Comenta aí se eu tô certo Ou se eu esqueci Não sei se a Rita tem esse livro Jill Weekend escreveu Incomparável E também Renovadas, eu acho Isso é um livro de teologia Eu acho que Mulheres da Palavra também Jill Weekend, ela Ela escreve Bem nessa área assim Mais de teologia De doutrina, né? Vamos lá, vamos lá Vamos conhecer junto aqui De que que traz esse livro Mulheres são constantemente pressionadas A serem cada vez melhores Mas nunca sentem Que fizeram o suficiente Com frequência Elas vivem a rotina diária Desanimadas Desiludidas E muitas vezes Decepcionadas Isso porque a alegria Que desejam Não vem de uma nova estratégia De auto-aperfeiçoamento A verdadeira alegria Procede de uma identidade Enraizada no que Deus diz Que as mulheres são E no que Jesus fez por elas Esse anunciado final aqui Me lembra um outro livro Também do lançado pela fiel Acho que é O que Deus diz sobre as mulheres, né? Em Que Eu Diminua É o nome do livro, né? Que Eu Diminua Jen Oshman Convida todas as mulheres A desviarem o olhar de si mesmas Afim de encontrarem A vida abundante Que Deus te oferece E a trocarem a ênfase cultural No empoderamento pessoal Por aquilo que as escrituras Dizem sobre uma vida Arraigada, edificada E estabelecida No evangelho Muito bem É um tema bem interessante E de fato existe Essa pressão, né? Nos dias de hoje E as mulheres vão sofrer Com essas pressões também De maneira toda especial Aqui nós temos novamente A editora Renata Se não me engano A Renata é a editora Que trata mais, né? Lida mais diretamente Com essa parte de livros Para mulheres Com boas seleções Eu achei bem interessante Essa aqui O Canto da Sereia do Eu Primeiro capítulo Segundo O que o doador da vida pretendia Enraizado em Cristo Você é o que você come Edificadas em Cristo Estabelecidas em Cristo Encontrando alegria duradoura Muito bem Não conhecia a autora Nem a ideia do livro Já vi que ele tem aqui Aquelas perguntas de reflexão, né? Muito gostoso Para trabalhar assim Em pequenos grupos Como já mencionados Ou em grupos de senhoras, né? Muito interessante Vale a pena Uma atenção melhor Posteriormente Posteriormente Vou ver se a Rita Nos ajuda com isso aqui Já que tem tanto livro, né? Seguindo Nós temos aqui A Família do Pastor De Brian e Cara Croft O Brian tem alguns livros Eu tô vendo que a Fiel Tem trazido esses livros Traduzidos em português, né? Pastoreando sua família Em meio aos desafios Do Ministério Pastoral Muito legal E o design bem semelhante Ao primeiro Que é Deixa eu pegar ele aqui O Ministério do Pastor E aqui A Família do Pastor Agora que eu tô percebendo Tem uma coisa um pouco diferente aqui Aqui também tem um aspecto da família Hum... Provavelmente o próximo Vou dar uma pesquisada aqui Qual é o próximo? Porque se vocês repararem aqui, ó Esse livro O Ministério do Pastor Ele traz aqui Uma cruz ao centro Uma família A escritura E aqui Alguém cuidando de outra pessoa Então esse livro é O Ministério do Pastor Prioridades do Ministério Pastoral Muito bom esse livrinho aqui E Quando a gente vem pra esse Uma imagem semelhante Agora verde Porém A família que estava no canto Veio pra cá E aqueles que estão cuidando Vem pra cá Então o próximo Provavelmente Vai ter Imagino que aqui seja a Bíblia A escritura Aqui ao centro E o próximo aqui Parece ser A alma do pastor O cuidado com a própria alma Interessante Fiel Eu já estou aguardando O próximo livro Mas vamos lá Sobre esse aqui Está falando sobre a família Epa O foco foi pro espaço Mas enfim Como eu estava dizendo O próximo livro da série Vai ser provavelmente A alma do pastor Ou alguma coisa relacionada a isso Mas aqui nesse A família do pastor É sobre o cuidado Com a própria família É interessante a gente ter um livro Dedicado pra isso Porque uma das características Fundamentais E está lá registrado Nas recomendações Do apóstolo Paulo A Timóteo A Tito também É falado isso Que o pastor deve cuidar Primeiro de sua própria casa Porque se ele não cuida Da sua própria casa Ele não pode cuidar Da igreja de Deus E alguns vão falar Inclusive Que a nossa família É o primeiro campo missionário A primeira igreja Que o pastor deve cuidar De maneira especial É a sua própria casa Então Esse livro aqui Vai tratar sobre isso E aqui ele escreve junto Com a sua esposa Eu acho que é interessante Em A família do pastor Brian e Cara Croft Trazem a perspectiva De um pastor e sua esposa Sobre o ministério pastoral E identificam Os fardos pesados E as expectativas Que esse trabalho traz Para a vida familiar Vamos dar uma fuçada Aqui no sumário Ele fala aqui Do coração do pastor O problema Aí tem aqui Brian E a solução O Brian também escreve Depois diz A esposa do pastor Não me lembro Que eu disse Sim, aceito Quanto a essas coisas Olha só que interessante Então falando das consequências Da esposa do pastor Que carrega Muitos fardos Às vezes a igreja Tem uma expectativa Muito pesada Para com a esposa do pastor E precisa saber lidar Com isso Com todo cuidado E quanto aos filhos do pastor Papai, você não pode Ficar em casa Hoje à noite? Muito interessante Que legal Que legal Então o livro tem aqui Três partes Um falando do próprio pastor E seus dilemas Um falando da esposa do pastor E o outro falando Dos filhos Do pastor Lá no final Tem confissões De uma esposa de pastor Deve ser curioso Mas está aí Uma série Bem interessante Que a Fiel Tem trazido Para nós Agora já percebi Uma diferença Aqui É hoje chato Eu não sou chato Gente Eu estou fazendo Observações Táteis Agora Eu percebi Que esse livro Aqui tem uma Capa Naquela estrutura Meio Soft touch Não sei como se chama Parecendo um Emborrachado Aquela textura Quase que macia Digamos assim E esse aqui já é mais Liso mesmo Mas não deixa de ser legal Branquinho Azul Verde Enfim E o próximo livro Agora a gente já está Terminando Calma Mulheres da Palavra Então eu acertei Olha só Eu tinha mencionado Aqui Sem nem saber Qual era o livro Que estava aqui dentro Eu não sabia mesmo E é da Jill Weekend Então é isso mesmo A Jill Weekend Tem esse livro Mulheres da Palavra E alguns Outros livros Nessa área De doutrina Só que Escrito Pensando Principalmente Em um público Para mulheres Público de mulheres E não necessariamente Um estudo De feminilidade Algumas mulheres Até se queixam Às vezes Ah parece que Livro para mulher Só fala sobre Ser mulher Parece que mulher Não tem interesse Em outros assuntos Será que mulher Não precisa de doutrina E tal Aí você tem aí A Jill Weekend Dando um suporte A essas mulheres Com essa capa aqui Bem bonita A outra capa Eu acho que já era Bonita também Eu não lembro exatamente Eu lembro que Eu achava bonita Eu vou botar a capa aqui A outra edição Do Mulheres da Palavra E o que nós temos aqui Esse livro É um livro Sobre a Bíblia Mas de maneira A estudar a Bíblia Não digamos assim A doutrina Da escritura Então fala sobre Propósito Perspectiva Sobre como estudar Olha só Tem uma tabela Aqui por exemplo Nessa tabela Você vê aí Quem escreveu Quando foi escrito Na verdade Estou mostrando para você Mas nem estou enxergando direito Aqui está dizendo assim Quem escreveu o texto Quando ele foi escrito Para quem foi escrito Então é um livro De interpretação Acho que podemos dizer Um livro de hemenêutica Mas pensado ali Para um grupo de mulheres Olha só Você tem perseverado No estudo da palavra? Cadê o foco, Jorge? Você tem perseverado No estudo da palavra? Todos nós sabemos Que é importante Estudar a palavra de Deus Mas às vezes é difícil Saber por onde começar Além do mais A falta de tempo E as abordagens Voltadas às emoções E frustrações do passado Podem nos desanimar De crescer No conhecimento das escrituras Então como nós Mulheres Podemos manter o foco E alimentar nossa paixão Per leitura da palavra Oferecendo um plano claro E conciso de aprofundamento No estudo das escrituras sagradas E apresentando o mesmo conteúdo Da primeira edição Essa segunda edição Traz questões adicionais Opa, então não é só uma nova capa não Tem coisa extra aqui Para o estudo Ao final de cada capítulo E ajuda as mulheres A perseverarem Na leitura da palavra de Deus De forma a treinar suas mentes E transformar os seus corações Interessante, olha aí Então essa não é apenas Uma capa nova Que a Fiel tem que traga Para renovar Mas é Uma segunda edição mesmo Com conteúdo adicional Então se não me engano A Rita já leu A primeira edição Então eu vou pedir Para ela Comentar para a gente Quais são as diferenças Dessa segunda edição E talvez até comentar Um pouco mais Para vocês Olha só que bonito Aqueles detalhes bonitinhos No início de cada capítulo Eu acho muito legal isso Mas, enfim Gente São esses os livros Que a Editora Fiel Enviou aqui para mim Tem muita coisa boa Muita coisa bonita Eu já agradeci a Editora Fiel Acho que já, né? Mas mais uma vez Editora Fiel Muito obrigado Por esses Por esses livrinhos aqui E se você quiser Conhecer um pouco mais Sobre eles Se quiser Já adquirir o seu O link eu vou deixar Aí na descrição De cada um deles, tá? E deixa nos comentários Também se você tem Alguma dúvida A depender do movimento E a gente pode pensar Em gravar um vídeo Dedicado, né? Comentar um pouco mais Com vocês, beleza? Valeu A gente vai ficando por aqui Até uma próxima E tchau!